Bem pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Dan Braveheart e vocês têm um canal focado em gameplay jogos novos e antigos, alguns unboxings e vídeos informativos de vários assuntos. E neste vídeo, como eu não consegui jogar online novamente, o Street Fight 5, resolvi buscar algum pessoal offline para jogar. Então escolhi o modo história para conferir a história da Laura. Nem sei se demora, mas eu sei que você vai me acompanhar até o final deste vídeo. Então eu vou pedir para você se inscrever no canal se já não for inscrito. E também ativar o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo daqui do canal. Certo, então depois da vinheta, vamos conferir o modo história da Laura no Street Fight. Não vai embora não. Produção, solta a vinheta aí. Então estamos no Brasil. Ah é, ela é irmã do Shona do Street Fight 3, se não me engano. Eu mal joguei Street Fight 3. Tá o que? Já está escutando música. Ah, ela está vendo a revista do lado de Karatê, olha lá. Engraçado, nem lembro se ele manda choque. Caraca, com a motivação dela, eu vou só sair batendo em todo mundo para ficar famosa. Beleza. Eu vou nessa. Nem ele tem nenhum. Caraca, o Bird é logo de cara. Estou perdendo tempo aqui. Tipo, ele está perdidão, né? Caraca, tipo, nem preciso falar nada da roupa, né? Roupa ultra exagerada. Tá, um churrasco. Tipo, nada a ver, né? Esse é um tipo de convite muito estranho com essa roupa. Mas tudo bem. Vamos lá. Até que ele está tranquilo, hein? Está fácil. Essa roupa aí, se eu não me engano, é possível comprar ela. Só que é 40 mil homens do jogo, né? Ou, melhor dizendo, a ponta rota. Foi. E tem mais um. Vamos ver o que você tem. Muito bem. Vamos puxar aqui. Dá até uma pausa dramática aí. É só um round? Ó, ganhei elas. E o F. Ó, tô nem do 13. Muito tempo que eu não comi a nada. Não se preocupe, eu também estava bastante hungry. Por favor, você conhece algum lutador forte? Caramba, ela vai de indicação, é isso mesmo? Há uma garota que é bem excêntrica e assustadora. Mesmo se ela é o que vale a luta. Caramba, ela vai tipo, eu vou lá, só preciso saber do nome. Karin, Kanzuki. Muito obrigada, eu vou procurar ela. O que? Oi, quem está esperando por isso? Rio de Janeiro, calote. E você está? Eu sou Lara Matsuda, sugeradora de Matsuda Jujutsu. Você está Karin, Kanzuki? Sim. Eu ouvi que você é muito forte. Eu espero que isso seja verdade. Eu estou tentando promover o jiu-jitsu, então eu estou lutando com apenas os melhores lutadores. Como é que se fosse um combate? Seu propósito parece interessante. Eu acerto. Isso é ótimo! O jogo está muito bem feito. De repente, se fosse só tudo CG, poderia ficar gigantesco. Mas podia ter, né? Na verdade, como ele é brasileira, podia ter um português aí. Acho que a Capcom não teve nem preocupação com todos os idiomas dos personagens. O Tekken ainda tenta. É uma frase e outra, mas... Poxa, já tá bom. Mas você está extremamente rápida em figure-los. Oh, por favor, se você pudesse conhecer alguém que era muito forte, você me introduz com eles? Talvez... Quem deve ser? Nova Zelândia. Ela era bem! Estou emocionada apenas por quanto forte ele parece! Mas o maneiro é que ela, tipo, eu estou aqui no Rio e vou lá para Nova Zelândia agora. Aí já foi, né? Foi com a roupa do porto. Ela deu um teleporte, né? Eu só sei que lutando com você seria muito incrível! Eu sabia que você seria divertido! Há! Aperta! Como isso? Você tem você! Não! Não! Eu sabia que você seria divertido! Que coisa? Eu tenho você! Pela! 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 Eu estou com um tempo de bombeira! Aqui vamos! Ah, isso foi tudo que eu queria! Ei, eu tenho que perguntar, o que saiu de você quando a luta foi feita? Isso soa como... Como que você estivesse estando com energia estranha! Você quer dizer... Satsui no Haro? Um nome muito estilista! Eu definitivamente gostei! Isso fez a coisa mais divertida! Você gostou disso? Bem, eu preciso ir. Até mais, Ryu! Lentamente, eu lutei com um número de lutadores diferentes, e eu me sinto incrível! Há tantas pessoas interessantes para lutar no mundo! Ah, você está certo, Conway! Estou lutando com tantas pessoas, você não só recebeu a excitação, mas você também desenvolveu um bom balanceamento! Malta, apenas como eu! Fiquei curioso para saber quem vai ser o último do modo história dela! O que você está fazendo? É o Zangief que está indo! O Zangief está mais agitado! Está pulando direto! É um desesperado! Outro! Um desespero! Um desespero! Um desespero! Seja bem равно! affair! Ah! Frisca! Passou o Zangief! Oh, bom! Oh, eu não ia ter isso! É o título para novos talentos de luta livre. Oh, isso é realmente emocionante! Obrigada! Bem, eu vou chegar aqui agora! Tchau! Claro! Tchau! Tchau! Mara, onde você foi na Terra? Tá. Ué, acabou? Sua história começa aqui. Acabou! Acabou o jogo! Eu pensei que ainda tem mais alguém. Ah, então ele me deu o convite para participar do torneio do Street Fighter. Então eu entendi. Agora eu posso trocar a roupa dela no modo história, mas tudo bem. E aí, pessoal? Então acho que foi só para dar uma olhadinha mesmo no modo história do Street Fighter. Eu achei bem fraquinho o modo história. Pelo menos está aí completo o dela, pelo menos. De repente até faço dos outros aos pouquinhos. E se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo apoio. Obrigado por ter acompanhado mais um vídeo aí, mais um gameplay de Street Fight 5. Obrigado por ter deixado o like se gostou do vídeo e por sua inscrição, que ela também é muito importante para eu saber que você está me apoiando e me incentivando a trazer mais vídeos aqui para o canal. Lembre-se de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais e deixar seu feedback nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e ative essa notificação para acompanhar outros vídeos e gameplays. Então, pessoal, só tenho a agradecer. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Um grande abraço.